Isso tá virando um vício, já tô no round 6 Já a chuva caindo lá fora e tu tenta mais uma vez A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Tegsu, selvagem, coisa de imamento Saudou paquê, 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 pui, pui, lachadi Saudou paquê, 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 pui, pui, lachadi Saudou paquê, 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 pui, pui, lachadi Ta 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 pá, ta ta pá, ta ta pá, ta ta pá Na minha bolsa deixa